O Senhor Jesus, para provar um homem, para reinar com Ele no milênio, não exige que Ele seja perfeito, mas que Ele seja uma pessoa quebrantada. O que é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que, quando erra, iluminada por Deus, se arrepende, confessa e reconhece o seu erro. Isso é uma pessoa segundo o coração de Deus, porque Davi era assim. Davi pecava muito, mas Deus dizia assim, esse é meu servo, esse é o homem segundo o meu coração. Mas ele matou um homem, ele ficou com a mulher do homem e cometeu tantos pecados que ele errou. Mas era um varão perfeito para Deus, porque bastava Deus iluminar ele, ele reconhecia os pecados e se humilhava diante de Deus. Se arrependia. Se arrependia. É isso que Deus quer de nós. Então, vamos lá.